Eu vou te falar mais ou menos o que aconteceu comigo. A gente, enquanto professor, que você incita o senso crítico nos alunos e, óbvio, a gente consegue ter uma visão mais crítica mesmo de todo o quadro que está acontecendo. Esse quadro caótico que a gente está vivenciando na política. Toda essa perda de direitos e os mais atingidos são os nossos alunos, são as nossas mulheres, que são donas de casa, que estão ali levando mesmo. Aqui é um lugar de muito amor, eu posso te dizer, porque aqui estão... a maioria dos meus alunos moram aqui. Eu sou professora da rede municipal de ensino e tudo o que eu aprendi foi com eles. Na questão do magistério, na questão de humanizar muito mais, de entender como que é a dinâmica da vida que passa, que vai além da nossa vivência. me humanizei muito mais e eu devo tudo isso a eles. Então, é um lugar de amor. Aqui é a Zaki Nashi. Minha mãe fala que eu sempre fui muito cuidadora, então eu tinha a ideia de ser veterinária. Essas áreas, tanto a medicina veterinária, quanto o magistério, ainda mais quando são as séries, as iniciais, porque eu sou do ensino médio. Mas ainda neste momento, você ainda encontra um corpo docente muito feminino. E aí você percebe de verdade a questão dos valores. Se a gente tem uma criação, uma educação machista, isso é para a mulher, isso é para o homem. Isso a mulher pode fazer. Não, isso aqui é só o homem que pode. Então, sem perceber, você acaba enveredando, sendo levada a. O que não quer dizer que a gente já não esteja já entrando para as ditas profissões só para o homem. Porque a capacidade é a mesma. Eu falei da cuidadora, mas nós não somos cuidadoras, nós somos profissionais, que estudamos, que investimos um tempo. E aí eu só uso a cuidadora na questão de mãe. Eu sou muito mãe Zora. Mas não quer dizer que eu não vá ser profissional e que eu não tenha que ser valorizada, enquanto também um professor, um professor que é um homem e que também estudou tanto quanto eu. Eu me considero feminista. Ou você é feminista ou você não sobrevive. Ou você não consegue ter a sua humanidade enquanto mulher assegurada. Você não consegue ter seus direitos. Você não é vista como um ser humano, você é vista como um objeto. Não adianta você se dizer feminista e você entrar num banheiro do shopping e não cumprimentar a mulher que está ali. E não perguntar quais são as condições que você está sendo submetida. Então, que feminismo é esse? E aí a gente teve que desenvolver o feminismo negro. Porque o feminismo não contempla a mulher negra. A mulher negra, ela sempre esteve. Enquanto a mulher branca ia sair para lutar por direitos de trabalho, a gente já trabalhava há muitos anos, há séculos. Agora, para além do feminismo, que é o que a gente desenvolveu para estar dentro dessa estrutura capitalista, então é o feminismo. Eu sempre remeto a um matriarcado, que vem muito antes do feminismo e não tem nada a ver com o feminismo. Eu sempre falo da ancestralidade, aí, de novo, eu me remeto à matriz africana, à nossa ancestralidade de África, que era o matriarcado. que o homem sabia qual era a função da mulher. Então, a mulher estava no centro, ela que gestava, ela que geria. E o homem, ele também tinha a função dele ali e ele sabia que ele também era importante. Não tinha nenhuma disputa. Isso vem com o patriarcado e com o capitalismo. O que é o centro? A educação. Moradia, que é muito nosso. Isso é uma questão que vem secular e é muito nosso, é específico da mulher negra. E mobilidade. Porque nós estamos morando cada vez mais longe. Nós fomos jogados para o lugar distante e para muito longe. E você, enquanto professora, e que você sabe da importância que você tem, embora a gente seja a classe mais desvalorizada possível, isso não é por um acaso. Isso não é por um acaso. Você se vê na obrigação. Você fala, espera um pouco. Isso também faz parte de você formar cidadãos. Você quer deixar um lugar melhor para que essa prática dentro de sala de aula se torne realidade. Nada substitui o olho no olho. Nada substitui. Porque o olho, ele é a porta para a alma. E se você consegue acessar essa porta, você fala, não vou votar nela, que ela está falando a verdade. Ela realmente é uma das nossas e está só por isso. Só por isso. Para poder trazer todos nós juntos. Porque não é a candidatura da Adriana Vasconcelos. É a candidatura de todas as mulheres pretas. De todas as mulheres pretas que estão, as que estiveram e as que vão vir. Não vai para mim. Não vai para mim. Seja feita. Não vai para mim. Para mim é que isso passei.